R.V.R. 8 horas e 22 minutos, agora há pessoas que dizem-se o excelente, como Nilton e Proton, Proton 20mg, um por dia para 24 horas sem azia. Proton 20mg é um medicamento não sujeito a receita médica, indicado no tratamento de curto prazo em adultos, dos sintomas de refluxo, tais como azia e regurgitação ácida. Antes de tomar lei, atentamente o filhete informativo, verifique contra indicações, precauções e psicologia. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, é consultar o médico ou farmacêutico. Subcelente, subcelente, subcelente. Há pessoas que dizem-se subcelente. E hoje é o Gostas de Mim, Nilton. Olá. Bom dia. Tudo bem? Tudo legal. Vocês sabem que é sexta-feira, não é? Bom dia, foi quinta. Tem uma vaga ideia, não é? Sim, sim, sim. Ainda bem. É que eu já devia estar no Algarve, porque hoje há só o rir e eu vou apontar. Para 3 mil pessoas, ainda por cima. Mas pronto. Cá estou. Vou a seguir. Querem o telefonema, não é? Sim. Hoje ligámos para o Vasco. O Vasco é um estudante... Fazia umas tropelias quando estudava em Coimbra. E é um amigo, o José, que nos passou o contacto. E disse, epá, vou-vos contar aqui histórias que vocês não vão acreditar. Ora, coisas tipo oferecerem uma boneca insuflável, tipo atirarem um carro para dentro de uma rotunda a meio da noite, coisas assim espetaculares e que os estudantes fazem cada vez menos, o que é uma pena. Ou não. E pronto, correu mais ou menos. Ele há tantas ficou desconfiado. Foi assim. Quem? Estou, o Vasco. Sim. Estás bom? E fala. Ah, estou sou eu, o Alfredo. Olha, não és o Vasco, do Izege, que era o Bonaza? Do Izege? Sim, de Coimbra. De quem fala? Ah, estou sou eu, o Alfredo. Estou a gente... Tu não és o Vasco, tinha o Opel Vetra, aquele assim cor de vinho. Sim. Ah, estou sou eu, não te lemas? Até eu era amigo do Moraes e do Pinto. Epá, estou a ver. Epá, poxa, o que a gente se riu. Tu ainda gostas de mim, estás bom? É? Gostas de mim, estás bom? Já não te lembras? Ah, não estou de quem é? Até eu não te lembras. Ah, estou, não te lembras uma vez do aniversário do Pinto. Tu e o Vasco deram-lhe até uma boneca enxuflável, feia e gorda, lembras-te? Não me lembro, pá. Ah, já não te lembras de ter oferecido a boneca? Não. Até aí não te lembras que depois deixaram-te o gato e tu foste, foi de férias e tu perdeste o gato? Não me lembro, eu não sei de onde que estás a falar, pá. Poxa, tu vias bem. Até eu não te lembro, pá. Então, olha, sabes onde é que eu te conheci? Uma vez que tu fazes o Opel Vetra, uma vez que tu e o Pinto, lá na Rotunda, em Coimbra, que até o teu pai não sabia onde é que estava o carro. Tu meteste o carro dentro da Rotunda e o teu pai nem via o carro. Não foi com o Pinto? Não foi, achava conhecido com o Pinto, porque o Pinto é que me apresentou a ti. Pá, não estou a ver quem é, pá. Sinceramente, nos vários lados, lá. Foi. Olha, tu ainda vendes aí as lâmpadas LEDs e os retores caudais, ou não? Sim. Sim, estás a vender isso. Isso é caro? Depende do que quiseres. Opa, queria ver uns. Sabes onde é que eu vi há dias uma foto à tua, no Facebook? Tu com o Vítor Pereira. Ah, sim, sim. Foi como é que eu te encontrei? Olha, olha, olha aqui o Bonasa, quando é que ele está feito aqui. O que estavas ali a fazer? Ah, então foi um jogo. Foi em Madrid? Uhum. Foi com o Atlético? Uhum, foi. Um grande maluco. Estavas lá? Estavas. Opa, olha, e tu ainda apanhas assim umas bobadeiras valentes ou não? Já não? Não, nada disso. Já deixaste disso? Claro. Poxa, estás a viver em Lisboa, não é? Diz-me o outro. Cá está. Eu já estava a querer saber muita coisa da vida dele. Eu acho que ali um ponto que ele, onde é que eu morro? Não, deixa, está, desliga, palhaço, só por causa das coisas. Pronto, foi isto. Um abraço para vocês. Adeus. Bom fim de semana. Boa viagem para o Algarveiro. E volto a avisar, hoje à noite, Arena de Portimão, Festival de Humor Só o Rir, que ainda vai até amanhã, mas hoje estou lá eu com o Aldo Lima, com o Eduardo Madeira, com o Está na Manga, que é um grupo que faz magia e humor, e pronto, é uma noite de galhofa que é capaz de juntar 3 mil pessoas e acabar tudo nu. Não prometo, mas é coisa que está acontecendo. Então não vou, Céss. Tchau. Adeus. Adeus. O fim de semana foi o subcelente de hoje, com o Próton 20mg, um por dia para 24 horas sem azia. O Próton 20mg é um medicamento não sujeita receita médica, indicado no tratamento de curto prazo em adultos, dos sintomas de refluxo, tais como azia e regurgitação ácida. Antes de tomar, é bom ler atentamente o folheto informativo, verificar contraindicações, precauções e psicologia recomendada. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, é consultar médico ou farmacêutico. Efeito amanhã. Check it out. É o vacío. É o fim.